Keliton Freitas, a pegada mais top do Brasil Eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando toco os teus lábios giram o mundo, mas parece tudo sobrenatural Você existe, eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar, o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda cinderela Música